Canadá é um dos destinos preferidos dos brasileiros que desejam ir para o exterior, fazer intercâmbio, estudar, trabalhar e até mesmo morar fora. Mas realizar o sonho de ir para o exterior nem sempre é tão simples e precisa de uma preparação, precisa de uma organização prévia. E às vezes um detalhe bobo de planejamento como qual a melhor universidade para eu estudar que oferecem bolsas de 100% para brasileiros estudarem de graça, ou qual o melhor visto para mim, ou qual a região que oferece mais trabalho, acabam fazendo toda a diferença no processo e por isso hoje eu trouxe nove coisas que você precisa saber para você colocar no seu planejamento antes de ir para o Canadá. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações porque Sensei Tomoto está na área para fazer mais um guia internacional para vocês e hoje um guia de coisas que você precisa saber sobre o Canadá. Existem dois acontecimentos que aconteceram no Canadá e que você precisa ficar ligado porque afeta diretamente a sua aplicação internacional, as suas chances de ir para o exterior. A primeira delas foi um aumento de 23% dos estudantes internacionais, brasileiros, por exemplo, que estavam chegando no Canadá, o que é um dado excelente e comprova que cada vez mais o país está se abrindo para novas oportunidades, para novos estudantes, para novos países. Segundo, uma mudança incrível na regulação de estágios para estudantes internacionais. Antes, estudantes brasileiros, por exemplo, poderiam trabalhar somente meio período enquanto estavam na faculdade, algo muito semelhante ao modelo dos Estados Unidos. Mas nas últimas semanas foi implementada uma nova lei no Canadá e agora você pode trabalhar full time, o que é excelente. Igual no Brasil, você pode estudar de noite e trabalhar durante o dia, trabalhar até mesmo o dobro de horas e, portanto, ganhar o dobro de salário, o que pode ajudar muito para quem quer ir estudar no exterior, às vezes não conquistou uma bolsa de 100% e aí precisa trabalhar durante o dia para se autossustentar. Isso traz para a gente uma segurança de aplicação internacional muito mais bacana, deixa a gente muito mais confortável, porque no pior dos cenários, pô, é só eu trabalhar, né? E além de tudo isso, o Canadá tem uma lista com centenas de profissões que estão em falta no país. E aí eles dão prioridade para qualquer pessoa formada e com experiência nessas áreas fazerem uma aplicação e retirarem um visto, que é quase um green card canadense, um visto muito bom para profissionais qualificados, para profissionais que já têm uma graduação, por exemplo, ou mestrado, doutorado, etc., mesmo no Brasil, que facilita para ir para o exterior e você nem precisa aplicar para uma vaga, porque o próprio governo não te ajuda nesse processo, é bem interessante, é um modelo bem diferente, assim, e essa lista também aumentou e praticamente todas as profissões estão inclusas nessa nova lista, principalmente as profissões que exigem faculdade para serem exercidas, o que é muito interessante. Isso tem acontecido por causa de um efeito pós-pandêmico, depois da pandemia do Covid, o país, ele se retraiu economicamente, ele precisou se fechar, ele foi um dos países que ficou por mais tempo fechado no mundo, não permitindo ninguém entrar, ninguém sair. Com isso, a economia foi ficando asfixiada, a geração de riqueza do país diminuiu, e juntando essa retração econômica com o falecimento de muitas pessoas durante o período da pandemia, faz com que o país precise injetar grana, ele precisa botar dinheiro para continuar fazendo o país crescer, então, por isso que ele faz questão de trazer pessoas de fora, faz questão de investir em bolsas de estudos, faz questão de criar programas para que pessoas do mundo inteiro tenham interesse de ir para lá, o que é excelente para nós brasileiros, porque se tem incentivo, vamos pegar esse incentivo. Além de que, como diminuiu as pessoas, eles estão com uma dificuldade de mão de obra e de estudantes, eles não têm estudantes suficientes nas universidades, sobram vagas. Eles abrem bolsas e eles não conseguem mais preencher 100% das bolsas somente com canadenses, então eles abrem para outros países e nós brasileiros precisamos aproveitar. O mercado de trabalho está quente, as empresas estão querendo contratar, tem empresas lá com mais de 3, 5, 7 anos procurando profissionais e não têm conseguido, empresas com mais de 70% da sua capacidade para ser preenchida com pessoas novas, com novos funcionários, eles não têm conseguido preencher essas vagas. Com todo esse contexto, eu imagino que você já tenha entendido aonde eu quero chegar, o Canadá é um dos melhores países para você que quer ir para fora, mas isso não significa que você simplesmente vai comprar uma passagem e vai chegar no país, porque se você fizer isso, você vai ser reprovado, a galera vai te mandar embora, ou se você tentar tirar um visto, provavelmente o seu visto vai ser negado, porque não é assim que o processo funciona. Existem pelo menos 9 pontos que você precisa considerar no seu planejamento antes mesmo de planejar a sua viagem para fora. E antes de eu falar dos 9 pontos, é importante lembrar que se você precisa de ajuda nesse processo, eu tenho uma escola preparatória para brasileiros que desejam ir para o exterior com bolsas de estudos, com bons salários, com bons vistos, com boas oportunidades. A escola preparatória M60 é o único lugar do Brasil que te ensina todos os caminhos para você ir para o exterior, o Canadá e para diversos outros países, para você estudar inglês com bolsa 100%, faculdade, mestrado, doutorado, high school, extracurriculares, programas de desenvolvimento pessoal, programas profissionais, estágios, como passar, como funciona. É o único programa que ensina tudo em um lugar só, custa menos de 200 reais por mês, e te ensina a economizar 40, 60, mais de 100 mil reais que você gastaria com uma agência ou com outras instituições e que você próprio pode conquistar através das bolsas de estudos que a gente ensina e ainda tem uma lista lá que a gente deixa de sugestão para os alunos aplicarem. É um programa super completo para quem deseja se preparar adequadamente para sair do Brasil nos próximos 3 anos. Se você quer ir para fora agora, daqui a um ano, dois anos ou três anos, você tem que entrar no programa em 60, até porque alguns programas vão ser rápidos, em um ano você se prepara e alguns vão demorar dois, três anos por causa da burocracia envolvida naquele processo, por isso que você tem que se planejar com antecedência e lá no método tem tudo o que você precisa saber. E deixa eu já trazer isso para os nove pontos que a gente tem que falar, esse planejamento que é algo que muita gente ignora e esquece, porque a galera não sei o que acontece, talvez pela falta de informação, tem pessoas que acham que é apenas comprar a passagem e chegar no país. Não, isso não existe, tá? Uma coisa é você ir como turista, que tem até a sua facilidade, mas todo turista, é importante que vocês percebam isso, ele do ponto de vista do país, o turista ele vai para gastar. Então quando você se posiciona como eu sou brasileiro e um turista, a expectativa da galera lá é que você vai levar um monte de dinheiro, vai passear pra caramba, vai comprar um monte de coisa, vai gastar, vai acelerar a economia do país, vai trazer mais dinheiro para o país. Países como o Canadá tem mais de 100 tipos de visto. Visto de turismo é somente um desses mais de 100 tipos. Você precisa ficar ligado em qual visto faz mais sentido para você, e ele demora para ser conquistado. O visto é a última etapa do processo. Você vai aplicar para uma bolsa de estudos da faculdade, mestrado, doutorado, high school, por exemplo. Passou numa bolsa de 100%. Chegou a carta de aceite na sua casa? Só aí você tira o visto. Apliquei para um trabalho? Só depois que você recebeu o contrato de você foi efetivado o trabalho é que você recebe o visto. Apliquei para um processo do governo para profissionais que estão em baixa no Canadá e eu tenho toda a experiência, a graduação, os diplomas necessários. Mas enviou. Só depois de um, dois, três anos você vai receber o seu visto. E é importante você ficar ligado nisso para o seu planejamento de tempo. Se não pode acontecer de, chegou a data que você tinha na sua mente, sabe? Sem informação ali no começo da jornada, se planejava, ó, vou para fora em 2014. Aí chega 2014, pô, agora é o ano que eu vou para fora, hein? Agora é o ano. Aí quando você vê, você percebe, caraca, nem vou conseguir, tenho que esperar três anos aqui por causa dessa burocracia, dessa outra, dessa outra aqui. Vou conseguir ir para fora só em 2017. E aí vem frustração, um monte de decepção, mas é porque você não se planejou adequadamente, porque você não buscou conhecimento, não buscou como funciona esse processo da maneira correta. E aí você se iludiu com a falta de conhecimento que você não possuía, tá? Por isso, tome cuidado com datas para não frustrar a sua aplicação. A segunda grande informação em relação ao Canadá é que você vai ter lugares caros, como, por exemplo, a região ali da capital, Toronto. Mas, Canadá é um país gigante, você vai ter regiões extremamente baratas. Quanto custa um apartamento na Faria Lima em São Paulo? R$4.000, R$5.000, R$7.000, R$10.000 por mês de aluguel? Com certeza, alguns até mais do que isso. Quanto custa um apartamento numa cidade um pouquinho menor? Santos, por exemplo. A mesma coisa acontece num país grande como o Canadá. Você pode ir para Toronto, que é uma cidade cara, mas você também pode ficar uma hora de Toronto e já economizar três vezes o valor do seu aluguel. Pagar 33% do valor que você pagaria, por exemplo. E também, por ser um país grande, vão ter regiões muito geladas e regiões que são um pouquinho mais de boa. Tem que ficar ligado nisso. Vão ter regiões que vão falar inglês e regiões que vão falar francês. Por isso, pesquise bastante antes para escolher o que faz mais sentido para você. Terceira coisa que você precisa saber, que existem programas que você já chega ganhando salário. Existem outros programas que você já chega com uma bolsa de estudos full ride que você não paga nada. A galera vai pagar seus estudos, vai pagar sua hospedagem, alimentação, passagem aérea, visto, vai pagar tudo. Você literalmente vai para fora de graça. Quem é muito pobre, igual eu fui, que passava necessidade, tinha uma vida muito simples. Pô, mudou minha vida. São bolsas muito boas e não são bolsas do Brasil. O Brasil nunca teve na história esse tipo de qualidade de bolsa com essa quantidade. É uma bolsa do próprio governo canadense e das próprias universidades, tá? Existem os vistos especiais. É importante você entender como você vai para fora. Qual que é o melhor caminho para você? Vai ser através dos estudos? Mas o que você vai estudar lá? Faculdade, mestrado, doutorado? É o que? Você quer uma bolsa? Qual bolsa você vai aplicar? Uma bolsa interna de uma universidade? É uma bolsa externa? É uma bolsa do governo? É uma bolsa de uma empresa? Você vai trabalhar? Legal. Você já fez a lista das empresas que você gostaria de trabalhar? Você vai aplicar para um visto especial? Maneiro. Você já visualizou os mais de 100 vistos? Qual desses vistos faz mais sentido para o seu momento de vida? Tem muita oportunidade. E às vezes, por ter tanta oportunidade, a galera fica perdida. E tem que sim separar um tempo de qualidade para ir lá e pesquisar. Entrar nas aulas do programa M60, por exemplo, que já está tudo resumidinho e compilado para vocês. E assistir as aulas para entender esses caminhos para você selecionar o que funciona melhor para você. Porque, com certeza, não vai ser o que funciona melhor para o outro. Só você sabe a sua situação financeira. Só você sabe como estão as suas competências, qualificações, currículo e etc. Quarto ponto que é interessante é que o processo de aplicação no Canadá é mais simples do que o processo nos Estados Unidos. O processo nos Estados Unidos é o que a gente chama de holístico completo. Então, ele vai pegar tudo, vai analisar tudo o que você fez nos seus últimos 3, 5 anos de vida. Extracurriculares, pontos fortes, personalidade, pontos fracos e etc. No Canadá, muitas universidades vão avaliar metade disso. Então, o processo acaba ficando mais simples de passar. Ao mesmo tempo em que algumas universidades vão olhar com atenção alguns pontos específicos. Como que você foi na sua faculdade nos últimos 5 anos para concorrer a uma bolsa de mestrado? Como que você foi no seu ensino médio nos últimos 3 anos para concorrer a uma bolsa de graduação? Então, a galera vai olhar. Por isso, eu reforço. A preparação com antecedência faz toda a diferença para você ter uma intenção de aplicação boa. Senão, você deixa para os 45 minutos do segundo tempo e aí você percebe Caraca, perdi essa chance porque eu não sabia de tudo isso. Todos vocês que estão assistindo nesse momento têm potencial para ir para lá. Mas precisa se preparar com antecedência para você não perder qualificações e requisitos por bobeira. E, obviamente, aproveitar que eles são bem mais flexíveis nos requisitos e exigem menos coisas do que outros países. Até porque eles estão com necessidade e eles querem trazer o mais rápido possível a galera. O Canadá tem essa facilidade também de trabalhar e estudar, né? O que ajuda caso você não passe numa bolsa de 100%, numa bolsa full ride ou full tuition. E se você não sabe essas terminologias de bolsa, assiste os meus outros vídeos aqui no canal que tem um monte de guias sobre isso. Dá para deixar alguns aqui de indicação para você. Se você passou numa bolsa de 70%, por exemplo, você pode complementar a sua renda ou restante com um trabalho. E é super normal trabalhar e estudar, tá galera? Eu sei que talvez 90% do meu público aqui já faça isso, já estude, já trabalha. E eu sei que tem uns 10% aqui que me acompanham que estão acostumados a uma vida de rei. Mesmo às vezes vivendo numa família simples, mas tem uma vida de rei. Não trabalha, não precisa pagar conta de internet, não precisa pagar conta de luz, não precisa comprar comida para casa, etc. Tudo vem ali, tá tudo na mesa. Para quem já está acostumado a trabalhar de boa, você já sabe como o negócio funciona. Você só vai mudar de ganhar em real para ganhar em dólar e de estudar numa educação extremamente antiquada para uma das melhores educações do mundo. Mas para quem está nessa vida de rei aqui, que nunca precisou trabalhar, nunca precisou se preocupar se vai ter comida ou não, porque a mamãe está sempre ali fazendo e na hora do almoço tem sempre a comidinha lá, magicamente feita, né? A roupa magicamente lavada, né? Tudo magicamente pago, só chegar para utilizar. Pô, talvez seja um excelente momento para você crescer na vida, começar a ter mais responsabilidade, parar de ser um dependente da sua família e de fato amadurecer para começar a conquistar o seu. Até porque o trabalho dignifica o homem e a mulher e para mim é uma etapa super importante para a sua independência financeira, para a sua liberdade futura. Por causa de todos esses acontecimentos, a aplicação para o Canadá está muito menos burocrática, o que faz com que a gente tenha uma taxa de aceite maior por lá. Quem aplica corretamente, 99% de taxa de aceite, inclusive quem segue todo o método M60, faz todas as aplicações, etc. Cara, é praticamente certeza que você vai passar. Óbvio que quem quer cortar caminho, fazer de qualquer jeito, fazer do jeito que acha que é, porque, mano, esse processo exige-se uma expertise específica, né? Tem gente que acha que é dono do mundo, é semideus na Terra, tem todo o conhecimento, vai tentar aplicar sozinho. Cara, vai dar ruim. De verdade, já te falo. Vai dar ruim. Não tem como. Até porque, ah, vou procurar no Google. A maioria das informações do Google, quem me acompanha já sabe disso. Eu trago algumas verdades aqui. Talvez você seja novo por aqui, mas é importante você saber que praticamente todas as informações do Google, da internet relacionadas a ir para o exterior estão erradas. Ou te tendenciam ao erro por serem extremamente antiquadas, antigas, informações de 40 anos atrás que já não funcionam mais hoje. Inclusive, estou te trazendo um monte de leis novas aqui que ninguém está falando na internet, sacou? Então, apesar de estar mais fácil de ir para o Canadá, você precisa aplicar certo para você conseguir passar, tá bom? Não aplica de qualquer jeito, não aplica do jeito que aparecer na sua mente, não existe mágica, não inventa moda. Até porque, se você for, próximo ponto, se você for reprovado num visto, por exemplo, você entra numa blacklist, galera, e para você sair disso daí, dá um trabalho do caramba. Então, se a gente vai aplicar, já vamos aplicar certinho desde o começo, bom? Bom, apesar de toda essa abertura que o Canadá está dando e a gente tem que aproveitar isso, meu, é para gente séria, não é para moleque, não é para quem quer se aventurar e fazer de qualquer jeito. É para quem precisa melhorar de vida, ganhar mais dinheiro, estudar numa instituição de melhor qualidade. Está disposto a estudar para isso, se preparar para isso, ser disciplinado para conquistar toda a burocracia para essa aplicação. E, às vezes, é uma bobeira, uma vírgula, um documento que você deixou de enviar e você vai ser reprovado. E aí, até você enviar outra aplicação, três anos aí, e isso se você não cair numa blacklist, por exemplo, que puta que pariu, tá bom? Então, vai aplicar? Já vamos fazer direito desde a primeira vez. Cara, programa em 60 é menos de 200 reais por mês para você fazer um negócio direito. Não precisa nem pagar 40, 60, cento e poucos mil, que é o que as agências cobram, tá? Mas tem que seguir o método, tem que estudar certinho, tem que fazer passo a passo, não pode inventar moda. Ah, eu achei que... Não existe eu achei que... Funciona assim, passo um, passo dois, passo três, passo quatro, passo cinco. Segue os cinco passos, acabou. Ah, mas é que a minha avó... Esquece o que as agências cobram. Faz o que funciona. Eu tenho mais de 10 mil alunos que foram para o exterior porque o método funciona. Tem que seguir o método, tem que seguir os aprendizados do sensei, tá bom? Outra coisa que eu gosto de lá são as remunerações. Meu, você vai ganhar em dólar, né? E mesmo num trabalho ruim, você vai ganhar dois, três mil dólares por mês. Multiplica isso por cinco. Quinze mil reais. Quando você ganharia quinze mil reais no Brasil sendo o delivery do iFood, por exemplo, sendo motorista de Uber? Então lá tem uma valorização do profissional muito bacana. E você consegue ter uma vida de rei, às vezes, ganhando ali um pouquinho. Dois mil dólares, três mil dólares, cinco mil dólares. Além da valorização de todas as profissões, né? Que é algo que existe em todo o país desenvolvido e algo que não existe em todo o país subdesenvolvido como o Brasil. Então, quanto ganha um pesquisador no Brasil? Pô, lá vai ganhar cinco mil, sete mil, dez, quinze mil dólares. Pô, quanto ganha um formado em história no Brasil? Sei lá, pega alguma área que é desvalorizada. Pô, lá vai ganhar cinco mil, sete mil, dez mil dólares. Obviamente, depende da sua qualificação. Mas todas as áreas, pra quem é esforçado e faz o processo certo, meu, tem uma boa valorização profissional. Tipo, ganhar no mínimo cinco vezes mais do que ganharia no Brasil. O Canadá possui uma das melhores educações do mundo. Não é à toa que várias universidades estão nos rankings das cem melhores universidades do planeta, como a Universidade de Toronto. Tem excelentes bolsas de estudos, inclusive. Alunos meus já foram pra lá. A McGill University tem alunos meus lá. E até diretores e grandes cabeças dessa universidade deram aulas no programa M60. Então, uma universidade excelente. Tem a British Columbia também. E todas elas no top 100 do mundo, das cem melhores universidades do mundo. E, como vocês já sabem, essas boas universidades, todas elas oferecem centenas de tipos de bolsas de estudos pra todos os perfis, todas as idades, todas as áreas. Pra quem faz o processo adequadamente, o visto e toda essa burocracia, ela é muito facilitada. Ela é muito mais fácil de ser conquistada. Pra quem faz direito, né? Pra quem faz errado, vai ter dificuldade em qualquer canto do mundo. Até no Brasil vai ter dificuldade se você faz as coisas tudo errado, meia boca, de qualquer jeito, né? E a qualidade de vida lá é fenomenal, galera. Pô, a gente tá falando de um país de primeiro mundo, talvez com uma das melhores qualidades de vida de todo o planeta. Não é à toa que o Canadá, ele foi eleito o terceiro melhor país do mundo pra se viver. E o primeiro do planeta em qualidade de vida. Então, por isso eu recomendo. E eu, com certeza, consideraria Canadá pras minhas opções internacionais. Mas eu quero saber, na sua opinião, qual foi a coisa mais maneira que você aprendeu nesse vídeo sobre o Canadá. Comenta aqui e comenta também qual que é o próximo país que você gostaria que eu trouxesse por aqui. Lembrando, curte, se inscreve e ativa as notificações pra você ficar por dentro toda vez que eu lançar um novo guia sobre as melhores oportunidades do mundo pra brasileiros que desejam ir pra fora. Um grande abraço, beijo do sensei, bora mudar de vida, bora conquistar o mundo.